Abertura 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 Artes Abertura Falta Agora uma jogada mais aberta Mais uma marcação no segundo do ano Mais uma marcação pessoal O Lugas O Lugas vai tentar de novo Agora a Bustu ali é jogada por dentro Juscelino, Juscelino, todo o governo do Lugas Com ação para o momentinho Um parante do esporte, matando O Lugas Santos Com ação para o Lugas Com o Chicão, dois palmeiros Só um palmeiro Chicão tentou meter O Lugas Santos O Lugas Santos Com ação para o Lugas Com ação para o Lugas